A gente assistia esses programas do Cacete Planeta hoje em dia? A gente tá muito nessa batalha, cara, de voltar com eles em algum lugar, né? No fim das contas, nem a gente tem acesso, tem assim, um ou outro quadro no YouTube, né? Eventual, mas não tem. Nada oficial. É, o Canal Viva fez uma retrospectiva, lançou uma maratona há um tempo atrás, no ano passado. E eram os primeiros programas do Caceta, não pegou nem os últimos programas. Mas, cara, a gente gostaria muito, porque tem muita coisa, muita coisa legal. É, muita coisa de muitos anos, né? Porque ficou na TV há quanto tempo, vai? Ficou, o Cacete Planeta Urgente ficou 18 anos. O Caceta ficou 20 anos, porque ainda teve uma volta que a gente fez o Cacete Planeta Vai Fundo num outro formato. Enfim, 20 anos no ar. É muito conteúdo, né? Sabe? Muita coisa. Obviamente que, por conta das mudanças da sociedade, tem piada que, porra, não vale a pena você... As pessoas não entendem, porque a gente pegou um período muito grande, assim, de hiperinflação. As pessoas não fazem a menor ideia de como é que era. Então, tinha várias piadas com aquilo. E tem a questão dos costumes, né? Sabe? Porque a relação era outra, enfim. Tudo era mais permissivo, né? Porra, o machismo... Não tinha a patrulha do moralismo, né? O machismo não era uma coisa, assim, tão... Criminosa. Criminosa e tal, entendeu? Enfim, até piadas escrotas, como piadas raciais, coisas que a gente nem faria mais. Mas, enfim, não tinha esse peso. As pessoas não tinham... Enfim, a grande complicação é você hoje, 2021, olhar para anos 90 e querer que as pessoas se comportassem de acordo com o que se pensa hoje. Sim. Cara, gente, não dá. É impossível. É impossível, né? Tem que entrar num túnel do tempo para chegar lá. É, você precisa, para assistir qualquer conteúdo que seja dessa época aí, ou de antes até, você precisa saber, em primeiro lugar, que aquilo ali é de uma outra época. Um contexto. Exatamente. Entendeu? Mas é, cara. É completamente diferente. Quando você pega um livro do século XIX, você vê que a gramática é de outra forma, né? Tu vens, tu vais, enfim. Cada coisa, cada época tem a sua linguagem, a sua forma, o seu comportamento, os seus códigos, né? Você não tem condição de migrar de uma para a outra e achar que vai correr tudo igualzinho. Eu sempre falo, quando surge esse assunto, eu vi um stand-up do Ed Murphy, que é velhão também, ele está com uma porra de uma roupa vermelha lá. Sim, sim. Ele fala uns bagulhos sinistros ali também. Eu acho que até no Brasil foi traduzido como sem censura. Eu acho que sim. Ed Murphy sem censura. Eu sei que eu vi no Netflix e aí os caras, na verdade, eles falam uns bagulhos aqui assim que se você não levar em consideração aquilo, era uma outra época. É, foi engraçado porque assim, porque eu vim na época e ri muito, cara. Achei muito engraçado. Aí nas férias passadas, eu fui mostrar para os meus filhos, cara, tem um negócio do Ed Murphy. Aí eu comecei... Gente, já foi mais engraçado. Já, entendeu? A lembrança era mais forte do que o fato em si. O fato, né? A verdade é que a piada envelheceu, né? E aí ela não faz mais sentido hoje. Exatamente. As pessoas sabem. Porra, vem cá. Piada de gay. Cara, porra, uma coisa é quando você... Porra, ninguém, todo mundo... O gay era uma coisa escondida e tal. E a piada, na verdade, era para abrir a porta do armário. Ah, tá aí no armário. A ideia era meio essa da piada. Aí quando, porra, você tem uma outra situação, né? Em que você está numa batalha de aceitação justamente, porra, dos gays e de tudo. Enfim, você vê o mundo de uma forma, sabe? O fato de ser diferente de você não significa que seja uma aberração, na verdade, porra, sabe? Só é uma figura diferente que você tem... Vontades, um jeito de pensar diferente. Ou vontade, ou enfim, uma natureza. Enfim, não sei exatamente, né? Enfim, um outro perfil. Então, quer dizer, não tem condição de você querer que as coisas funcionem da mesma forma. Que a leitura seja a mesma, né? É, sim.